Bom dia, meus amores! Bom dia, minha gente! Quase nunca venho aqui assim, né? Desfida pra dar um bom dia pra vocês, mas hoje eu acordei cedinho. A gente tá indo pro Rio de Janeiro e vou me maquiar aqui, me arrumar rapidinho. E ontem, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha uma novidade pra contar? Só que acabou que cheguei em casa, gente, não tinha energia, acredita? Tava todo no escuro, o condomínio inteiro, porque choveu bastante, essa região aqui tem muitas árvores, então acabou ficando sem energia o condomínio inteiro. Então, assim, cheguei em casa com o celular descarregado, acabei não contando pra vocês a novidade, mas eu vou contar aqui agora, fica aqui nesse story! Gente, hoje vai sair pra vocês meu repertório atualizado às 18 horas, no Sua Música. Eita, galera, que gostoso! Gravei um repertório bem gostoso pra vocês, pra vocês que sempre estão pedindo repertório, repertório. Thaís, lança o repertório! Então, fiz um repertório maravilhoso para vocês e saio hoje às 18 horas. Quero saber quem é que vai baixar, entendeu? Peraí, gente, com essa parte aqui... E aí, esse horário eu vou estar no Rio de Janeiro já, a gente tá indo pro DVD de Cherri, lá no Rio. Aí eu acordei, né, gente? Despretenciosamente. Eu acordei e recebi essa intimação de uma pessoa, recebi uma intimação hoje, gente. Acordei de boa e recebi uma intimação. Essa aqui, ó. Então, gente, fiquei sabendo que Biel e Thaís, hoje, vão estar no Rio. Vocês só pisam no Rio de Janeiro, com Pietra, tá? Senão vai voltar no aeroporto mesmo. Traz minha sobrinha, não. Bom dia, Jordana Todd. Bom dia pra senhora também. Estamos muito bem também. Gente, eu não aguento com a Jojo, cara, de verdade. Eu só trinco os áudios da Jojo, tudo. Se eu pudesse gravar tudo que a gente conversa, é muito engraçado. Jojo, eu vou olhar ali. Se ela estiver acordada, eu vou levar. Se ela estiver dormindo, eu não vou levar. Sua chance é agora. Bora lá ver. Tô no quarto, não tô nem sabendo. Essa é a chance da Jojo, hein? Se a Pietra estiver dormindo, ela não vai pro Rio. Se ela estiver acordada, ela vai pro Rio, vai pra sua casa. Eu vou ter cuidado. Bora lá ver. Pera. Tchau, tchau. Eu tô apaixonado por essa marca aqui, velho. Se não fosse tão caro, ô meu Deus. Tem que cuidar mesmo.